Torcida Brasil Copa América 2019 Muito bom dia Torcida Brasil Éder Militão vai defender a seleção brasileira e depois se apresenta ao Real Madrid São conquistas que o jogador jamais sonhou na vida Aliás, ele há pouco tempo nem gostava de jogar futebol Todo mundo fala isso, todo mundo fica assim surpreso porque eu não gostava de futebol Meu negócio era pipa, era andar de bicicleta, era correr pela rua Mas futebol era a última coisa, até meu pai falava que não acreditava Comecei mesmo a ter gols com 16 anos, 17 Não gostava de ver futebol não Quando eu jogava ainda, eu jogava no gol, não jogava na linha Éder Militão tem 21 anos Fez a primeira partida como profissional aos 17 no São Paulo Enfrentando o Cruzeiro Depois se transferiu para o Porto Hoje defende a seleção brasileira na Copa América E depois se apresenta ao Real Madrid Com a seleção brasileira Leonardo Baran Para o Torcida Brasil Torcida Brasil Copa América 2019 Educadora Torcida Brasil Oferecimento ConstruLíder Santa Rita